E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou Leo, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de R6 E estamos aqui de, o que? Pulse de 12, velho, é isso aí, velho Pulse dozeirão Ah não, velho Eu não sei o que acontece com esses servidores da Ubisoft Que elas, dá um pane, velho Ela tira todos os trajes, todos os headgears dos agentes E não coloca de volta, velho Ó, dá pra ver pela luva do meu Pulse Que ele tava de, ele tinha um traje vermelho, velho Não sei se era Blood of Shared, ou... Acho que era E mano Ele tinha Era um traje super bonito, vermelhão, mano Até combinava com essa estampa aqui E foi retirado, velho Dá um pane, sei lá, aí no sistema da Ubisoft Que ele tira alguns Trajes Esse dia eu fui ver, os caras não tinham traje, mano Dá uma checada aqui Caraca, velho Tô achando que me viu, hein Preparando o sensor cardíaco De onde é que veio esse tiro, velho Tô achando que foi dessa janela aqui Eu não tô vendo ninguém aqui Uma bomba foi localizada pelos inimigos Aqui não tem ninguém Véi Falei, velho Pulse é o Pulse, mano Ah, velho O cara tava esperando Se eu tivesse checado com o Pulse Eu tinha pegado nele, velho É porque eu não imaginei que teria um outro cara ali Ah, droga 2x2, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, velho Ô, louco Tinha um caído Sai, time Vitória, velho Sai, eu tô cansado de perder Toma Tava caído o outro Segundo round Estamos aqui no Homem de Pulse E, cara Como eu tava falando Eu acho tanto dos trailers Isso é chato, cara Porque, por exemplo Eu tenho quase todos os agentes bloqueados Ainda não todos Mas são 20 e poucos agentes da defesa E 20 e poucos do ataque, mano São quase 30 Tem quase 60 agentes, velho Então é muito chato Ter que tá colocando Headgear E o uniforme de cada um, mano Então demora Isso é chato também E é o seguinte, velho Eu esqueci de falar pra vocês Mas esse vídeo É o desafio da 12, velho Só vale poder jogar de 12, mano Só vale poder jogar de 12 Tadito, hein, velho Só pode 12 Cara, eu gosto muito dessa 12 Não Eu gosto muito dessa 12 Porque, ó Ela é uma 12 rápida, entendeu Ela não é que nem aquela 12 do Do Smoke Ou do Do Mute Do Sled De que você dá Aquele um tiro Aí ela puxa pra trás E recarrega Tá entendendo o que eu tô falando, velho? Opa, você tá ouvindo os sounds Tem cara aqui, velho Não tem, não? Hum Preparando o sensor cardíaco Opa, dá o fora daqui, meu irmão Tem cara em cima Aí que eu tô ligado Como é que tá a situação aí em cima, Tim? Tem cara muito perto, velho Aqui tá fechado Vou dar uma checada aqui Ixi, velho Dois contra quatro Ainda resta um agente aliado vivo Tem cara aqui, velho Tô ligado Olha aí, velho Tem cara por aqui Caraca Deixa eu recarregar Oh, galera Pfff Tava miradaço Se eu tivesse entrado mais rápido eu tinha pegado ele, velho É porque eu fui abaixar Round de ataque E como eu falei, velho, é o desafio da doze, né, velho Estamos de ace de doze, porque Ace, Thermite Pulse e Castle possuem As mesmas dozes No caso essa doze é muito fodona Aqui que só dá vários Golpes Recarregando Isso aí, velho, é ruxando Nós tamo aqui pra ruxar Não é isso Não, velho Que viagem é essa Vou Eu vou dar uma volta meu, eu vejo Vim aqui com a Ace Tá, clima aqui Ai, a Akali Ixi, velho Ixi, velho Pega, 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 cara Pega Na facadinha Toma, velho Pega, pega, pega Caraca, velho Tomou Tadei, mano Nossa, velho É muito frenética essa 12, mano Essa 12 é muito foda, velho Na moral, velho Isso que é o filme de 12, velho Agora, eu sou acostumado a essas 12, sabe por quê? Porque eu gosto de tiro De tiro Rápido, velho Tá ligado? Vai bugar, é Ubisoft Oxi, velho Ah, vigio Vigio Se eu te vejo 2 segundos Você não tinha conseguido, meu rei Meu rei, velho E ele chegou tão pertinho ainda, velho É, tinha que estar com vocês 3 contra Contra 4 Contra 5 Temos o goio Temos o goio aqui, velho Ih, velho Caraca, caraca, velho É o time de SMGs, velho Goio Mira Smoke É, velho O rush Não deu muito certo, não O desativador foi recuperado Pensa no vigio Miserável Tinha que ter mudado a rota Olha Olha, minhão Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, velho Ele pegou Atrás 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 Mandou bem, velho Mano, esse vigio é vesgo, velho Na moral Vigio É muito vesgo, velho Por pouco Eu não matei ele Mano, ele chumbou de tiro O... Esqueci o nome O Sledge E o Sledge Não morreu, velho Quem morreu foi ele, velho X1, X1, X1 O cara é... Ah, mano Era 12, velho 12-0, velho Esse é o round da 12, velho Round não É uma partida, velho Se o Sledge tivesse de 12 Meu irmão Aí era em... Quinto e último round Ponto decisivo, meu rei Ponto decisivo Prorrogação Ponto decisivo, velho Quem ganhar essa leva, velho Quem ganhar, levou Quem ganhar, levou Temos um smoke de 12 Eu tô de 12 E é isso aí Agora nós estamos na defesa E eu vou de pulse de 12 de novo, velho De novo, mano Que é... Pra não quebrar a tradição da partida, né, mano Eu gosto é dessa 12 mesmo, velho Cara, chumba, assim Que pipoco come no... No rabo da orelha Que o cara pega, assim, uns 30 de uma vez só, velho O cara faz 5k só com ela É muito foda essa arma, velho Oxe, velho Todo mundo descendo esse caramba, velho Gostaria de saber se aí todo mundo janta Saber, velho Não vou ficar embaixo, não Sabe por quê? Porque aqui, velho Dificilmente eles atacam por aqui Geralmente atacam lá por cima Porque tem muitas entradas, tá ligado? Tipo aqui, ó Fazendo busca Tô recarregando Ah, mano Não creio, velho Na hora que eu fui jogar a C4, mano Ah, velho Respira Não infarta De raiva Respira novamente Não perde time Três contra quatro Não perde time Por favor, time Não perde, velho Por favor, velho Eu tô gravando Por favor Isso Tem dois aí, velho Isso Tem mais um aqui, velho Minhas preces foram ouvidas Aqui, velho Ah, velho Bosta Pegaram um Não morre, time Não morre, time Não morre, time Joga, joga, joga Ah, não Não Por favor Não 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 É o Smoke O Smoke, tá, viu, velho Segura o Smoke O Smoke tá de doze, velho O Smoke pode fazer milagre, velho Ah, não Não acredito, velho Não é possível, mano Quatro kills Seis kills, velho E a gente não consegue ganhar, mano Não Não Pode ser sacanagem, velho A gente tava ganhando, mano Merda Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Valeu Forão E fui